Hoje vamos explorar mais o MacBook Pro da Apple, com o processador Apple M2. Ver a melhor configuração possível, conhecer em detalhe as especificações deste modelo e do processador e descobrir qual o preço final do computador. Avise-te já, não é nada barato, porque é um computador muito poderoso. Mas antes, subscreva o canal, porque eu publico novos vídeos todas as semanas. E nesta série, vamos explorar muitos MacBooks. Vamos então configurar o MacBook Pro. Nós queremos a versão de 16 polegadas. E então, este modelo tem um preço de base de 3.099 euros. Traz um processador M2 Pro, 16 GB de memória RAM e 512 GB de armazenamento. Mas vamos fazer uma melhor configuração. Em relação ao processador, vamos manter o M2 Pro. Não precisamos de mais neste momento. De memória RAM, vamos escolher 32 GB de memória, que são mais 460 euros. De armazenamento, necessitamos de mais. Vamos colocar 8 TB de armazenamento SSD, que são mais 2.766 euros. De hardware, não podemos configurar mais nada. Então, a configuração neste MacBook de 16 polegadas, com um processador M2 Pro, de 12 núcleos de CPU, 19 núcleos de GPU e 16 núcleos de Neural Engine, com 32 GB de memória RAM e 8 TB de armazenamento, terá um preço de 6.325 euros. Este é um computador superpotente da Apple, com a melhor configuração deste modelo. Ótimo para trabalho, produção e processamento. Mas vamos ver em detalhe as especificações do modelo que escolhemos. Então, em relação à tecnologia, tem um chip Apple M2 Pro, com uma velocidade máxima de 3.5 GHz, com um CPU de 12 núcleos, 8 de performance e 4 de alta eficiência. O processador gráfico tem 19 núcleos, tem 32 GB de memória RAM DDR5 a 6.400 MHz, 8 TB de armazenamento SSD, um ecrã Liquid Retina XDR de 16 polegadas, com uma resolução de 3.456 x 2.234 pixels, teclado retroiluminado QWERTY com teclas de funções, leitor de impressão digital Touch ID, uma câmera FaceTime de 1080p, microfone incorporado com tecnologia Beamforming Direcional, sistema de 6 altifalantes de alta fidelidade e woofers com Force Cancelling, carregador de energia de 140 watts, bateria de 100 watts hora, com uma autonomia de 22 horas a ver filmes, 15 horas com Wi-Fi, e vem com o sistema operativo Mac OS Ventura. Este computador tem conectividade Wi-Fi 6, Bluetooth 5, 3 portas Thunderbolt 4 USB-C, compatíveis com carregamento, DisplayPort, Thunderbolt 4 40 GB por segundo e USB 4 40 GB por segundo. Tem uma porta HDMI 2.1, leitor de cartões SDXC, ficha de carregamento MagSafe 3 e ficha de auscultadores de 3.5 mm. As características físicas deste computador, o ecrã é anti-reflexo, com uma diagonal de 16.2 polegadas, o computador mede 35,57 por 24,81 por 1,68 cm e pesa 2,1 kg. A cor pode ser cinzenta sideral ou prateado e o material da estrutura é todo em alumínio. A reparabilidade deste computador, o SSD é on-board, a placa Wi-Fi é on-board, a memória RAM é on-board e a socket do processador é BGA. Quase tudo é soldado na motherboard, mas isso podes ver no vídeo que abre o computador. Agora as características que não tem, que pode ser um fator importante na escolha de um computador. Então, não tem ecrã tátil, não tem touch bar, não permite substituir a memória RAM, nem substituir ou expandir o armazenamento, não tem conexão M.2 ou SATA, não tem portas USB tipo A, não tem porta RJ45 para ligar um cabo de rede, não tem porta DisplayPort ou Mini DisplayPort, não tem um obturador físico de privacidade da câmera, não tem leitor DVD, não tem ranhura para cadeado, mas a conectividade que não tem, podes tentar resolver com adaptadores. Vamos ver em mais detalhe as especificações do processador. Tem um chip Apple M.2 Pro com uma velocidade máxima de 3.5 GHz. O CPU tem 12 núcleos, 8 de performance e 4 de alta eficiência. O GPU tem 19 núcleos e o motor neural tem 16 núcleos. Suporta um máximo de 32 GB de memória, compatível com memória LPDDR5 6400 em 4-channel. Tem de memória cache 32 MB L2 e 24 MB L3, com uma litografia de 5 nanómetros e um TDP mínimo de 20 watts. E por agora, é tudo o que tenho para dizer sobre as especificações e a tecnologia deste MacBook Pro, mas podes escolher a melhor configuração para o teu trabalho, sendo que o preço pode variar entre 2.000 e 8.000 euros. Este foi mais um MacBook Pro da Apple, mas vão haver mais vídeos, desde unboxings, análise das especificações e conectividade, testes de velocidade ou como desmontar e reparar, para conhecer tudo sobre este computador e poderes decidir se o MacBook Pro é o melhor computador para ti. Agora, subscreve o canal, porque eu publico novos vídeos todas as semanas, mete um gosto no vídeo e se tiveres alguma questão sobre este computador, escreve nos comentários.